Bom pessoal, quem assiste o canal Dinheiro Cripto com toda certeza já escutou a gente falando não deixe o seu Bitcoin e as suas criptomoedas na posse de corretoras, não acredite em lucros exorbitantes. E dessa vez o dono de uma corretora de criptomoedas foi preso por aplicar um golpe e será que os clientes vão conseguir reaver pelo menos uma parte do que foi roubado? Fala galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixe o seu like, deixe o seu comentário e vamos ao vídeo. Meus amigos, Faruq Fatih Ozer, não sei se o nome desse indivíduo é pronunciado assim, é acusado de um golpe de 2 bilhões de dólares ou 10 bilhões de reais e fugiu da Turquia no início do ano passado, deixando cerca de 390 mil clientes no prejuízo. Quase um ano e meio depois, o fundador da corretora de criptomoedas, Todex, foi preso na Albânia nessa terça-feira. Antes de ser considerada uma fraude, a Todex era uma das maiores exchanges da Turquia, país afetado por uma forte inflação de sua moeda local, a lira turca. Na acusação, responsáveis pelo caso pedem que Ozer e outros envolvidos sejam sentenciados a mais de 40 mil anos de prisão. Além de diversas acusações de crimes financeiros, a mais pesada envolvendo lavagem de dinheiro pelo mês. Segundo algumas fontes locais, testes biométricos confirmaram a identidade do fundador da corretora de criptomoedas, Todex. E em seguida, ministros dos países conversaram, dando início a um processo de extradição do acusado para o seu país natal. E o golpe teria começado após a corretora distribuir 4 milhões de Dogecoins, isso mesmo a meme coin do cachorro, para quem criasse uma conta na corretora. Contudo, muitos reclamaram que essas criptomoedas nunca foram creditadas em suas contas e poucas semanas depois a corretora quebrou. Sendo assim, é possível que a Todex estivesse insolvente e tal bônus fosse uma forma de atrair novos clientes para que conseguisse honrar os pedidos de saque de outros clientes com possíveis novos depósitos. No momento, 21 pessoas estão sendo investigadas e 6 já estão detidas por diversas acusações de crimes financeiros. E quanto aos clientes, pessoal, é difícil que os mesmos voltem a ver suas criptomoedas, mesmo com a prisão do dono da corretora, até porque, pelo tempo, esse dinheiro já deve ter sido gasto. E fica aí o lembrete da importância de manter o seu saldo sob sua própria custódia e não dependente da honestidade do terceiro. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido e até mais.